gente estamos aqui no randall rumble no randall rumble no ou não difícil randall rumble randall rumble isso pronto eu não sou burro não não cai não sério gente só deixa eu coisar aqui meu time vai ser sem meteoro e sem item muito op eu prometo e sem tnt e sem coisa sério eu vou pegar aqui é uma duas pokebolas acho que não um slime e a fibrind para clara a dark hair o clara sabe o que eu sou é é você é bonitinha fofinha ó clara peraí que eu te dou fica aqui fica aqui eu não vou te empurrar não só fica aqui para te dar está bem na minha frente na minha frente toma eu só te joguei velho se tem nem é bom é só bom para jogar as pessoas toma quase captura foge foge ó clara essa espada aqui que eu estou usando essa aqui é boa tá muito boa toma 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 volta aqui pokémon pokémon temos que pegar toma pokémon temo tá você até o fim do mundo a acabar com vocês toma pokémon temos que pegar idiota idiota ainda caiu do céu é burra eu falei que você é inteligente se eu não caia do céu se você se prende o que eu quero não tá burra eu tô morta de novo ai ai viu clara eu tô aqui não burra eu sou o rook é rook do paraguas tchucu 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 que? eu atravessei o chão do mapa o que aconteceu? para de colocar as coisas de ficar sem perna nokia shield para na perna ai oh clara tive uma ideia sai clara que coisa ai que eu vejo que está com você gente bicho gente bicho oh clara olha olha quanto bicho para você matar vamos 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 eu to voando ai oh gente deu um monte de inimigo para vocês matarem eu não vou matar eu vou ficar de boa eles são do mal pão podem te matar é meu exército de clones do paraguai oh gente bora toma toma bicho eu vou matar todos esses bichos vai morre na ponte na ponte oh clara isso ai tem infinito de vida mata isso aqui ó ah tá oh ok oh ah ah eu sabia que é um até óbvio let's go Poxa! Você também ficava matando? Quem disse? Só botei mina E você ficou botando as coisas de ficar sem pernas? Acabei morrendo Agora Eu tenho banhama Toma Tá me tirando? Oh claro, só eu sei falar isso Ah, medroso Medroso Tem algum problema com isso? Eu não to nem aí pra ir Toma, toma, toma Toma Ah Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia Bom dia, o que você vai querer? Quero Cheetos Hum Cheetos Tá bom Vai custar dois reais Tá, pode Dois reais É É É É Cartão Com cartão É Debt ou crédito? Debt Quê? Crédito Crédito? É Crédito Tá bom Tá Quer a sua via? Posso ir? Você quer a sua via? Não Tá, então se manda ロ Agora vamos esperar um próximo cliente que ele vai querer comer aqui dentro Ah, bom dia, o que você vai querer? SENHOR Pô, chapéu, o que que eu te fiz? É que você ia bater em mim, que eu vi isso alguma coisa. Não, eu não ia bater em você, não. Eu só ia bater pra você sair da loja. Ah, igual, cara, como assim? Meu Deus. Ah, meu Deus. O que você vai querer? Vai esperar um próximo cliente. Você vai querer o quê? Eu quero aqui. Tá, vai custar dois reais, é cartão. Cartão. Toma, é, que é sua via. Não. Tá, pode te mandar. Para agora. O que você vai querer, senhor? O que você vai querer? Eu vou ser um cachorro quente. Vai custar dois reais. Aqui, pronto. É cartão? É. Débito ou crédito? Crédito. Crédito? Tá. Quer sua via? Sim. Pode, pode tomar aqui. Toma. Tchau. Vou esperar o que... Ô, senhora. Não pode comer aqui dentro. Ah, não pode comer aí, não. Pronto. Pode até comer aqui. Mas não pode em cima do que? Nem precisa me falar que eu já tô te dando. Tá. Sem fazer barilho. Não pode. Ô, senhora. Pronto. Pode comer aí mesmo. Isso, pronto. Não pode ficar pegando, é, porta do... Pra ficar batendo as pessoas. Nas pessoas. Ô, senhora. Não pode, é, você fez alguma coisa de ruim? Se ele quer ir me afastar, se eu gostar do amor, você iria me afastar. Que? Ô. Ô, senhora. Fica aqui na... Fica aí na pista. Coisa boa. Fique bem aqui. Como eu estou. Fique comendo aí, seu Ruffles. Aí, aqui, ó. Fica aqui na pista. Aí, deixa se atropelar. Você vai pro céu. Uma coisa muito boa é que você tudo dá comida de lá e de graça. Então, vai lá. Fica na minha frente. Ui. Vai pro céu. Vai pro céu. Deixa eu bater em mim, viu? Isso, fica bem... Ó, fica bem... É, aqui. Pronto, para, para, para. Pode parar, pode parar. Aqui, fica aqui, ó. Fica bem aqui. Para. 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 Ah! Eu não vou migrar de novo. Eu não adianto aqui, não. Ficando um braço, tudo. Bora. Não, 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 não. Não, não, não. Macumba, saravá, solte o pé de você fubá. Macumba, saravá, 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 macumba, saravá. Macumba sarava, macumba sarava, macumba sarava, macumba sarava, macumba sarava, macumba sarava, macumba sarava. Macumba sarava! Tá bom. Esse barro é um malvado. Toma. eu ganhei toma eu ganhei toma eu ganhei fui eu peraí morre clara também morreu junto foi mal oh tá chovendo meu deus eu ganhei que bom ó 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 tá aqui um ó ó ó ó ó ó ó ó ó Eu nem precisei usar comando Tomou Gente A décima ganha ninja Matem os bichos Oh gente Olha Eu vou spawnar muito bicho E vocês vão ver Que eu vou matar tudo muito fácil É easy piece matar esses bichos Pronto gente Já sei Pera aí Pô Já sei gente Olha Eu vou fazer a coisa mais impossível do mundo O que? Eu ganho coisa boa Ok Tudo bem Oi gente Eu só quero meter medo mesmo Olha Olha Eu vou pegar um ataque muito bom Boom Que coisa Clara Hum Eu tava com um snake Eu não sei Eu não sei Eu não vou pegar o que eu vou me seguir Vou pegar o que eu quiserem É O que é isso? Tem pão velho sim Me ataquem, gente Pode me atacar Me ataquem, que eu duvido Toca o escudo Noca, tijolão Toma Isso Toma, toma, toma 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 Noca, tijolão Claro, me ataca Peraí Antes de eu morrer, Peu Deixa eu fazer uma coisa Por favor Gente Antes de eu morrer Eu só ia Dizer que eu ia sentir Que eu vou sentir Saudade De vocês Esperem Pronto, agora sim eu posso morrer Ganhei Ganhei Tipose 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 É Ganhei Papo cagado Eu também Glemi Que mentira Azul Agora Vamos começar A lojinha Lézico 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 Gente Eu vou fazer Unidunite Para quem vai ser o guarda Para mim Não faz diferença Unidunite Salame Mingue O sorvete Colore O escolhido Foi Você Posso meter isso aí Claro Agora Como é que eu vou matar aqui Eu sou Eu sou Tio Chiguinha Toma Toma Bapachuca Toma Não quero mais te ver na minha loja, chata, merece ter entrado na minha loja, toma, ai ai vou mimir, hoje é meu dia de folga, por isso que eu não quero que ninguém entre. He he tomou, vamos tentar calhar o dia de folga, let's go, let's go. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu chato, eu estou fazendo o meu chato, eu estou fazendo o meu chato. Bom gente, vamos acabando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o seu livro para fazer todas as notificações. Eu não gostei desse sotaque não. E tchau. Ai, não se esqueça de comprar nossos livros e deixa a gente chegar a mim inscrito que vai ter roupa. He he. Tchau. Tchau. Tchau.